Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você não quer dançar com a gente? A gente tem que matar os estabilizadores. Eu não sei o que diabos são os estabilizadores. Isso é o estabilizador. Senhor estabilizador, morre. O cara não destruiu aquilo ali? Destrói isso aqui, moço! O cara não quis dançar comigo e não quis destruir os estabilizadores. Aí, ó. Se não fosse minha causa... Uh! Se não fosse por minha causa, vocês não iam matar ele. Aê! Uhul! O poder dele... A gente pegou o poder dele? Consumir magia. Se interrompe o lançamento de magia. Tá. Vamos entregar... Esse demônio aqui na frente. Com licença, moço. Vamos, Flash! Meu gatinho lindo tá até aqui. Pegue sua montaria. A legião não está para brincadeira. Pegue sua montaria, rasna chato. Nós escapamos por fogo. E nem todo mundo conseguiu. Estão bombardeando a gente aqui em cima também. Ah, que coisa. Tô vendo. Você está cego? Mote-os! Ah, mas que ele não tá acertando, ó. Ih, rá! Rasna chato, melhor caçador de demônios de todos os tempos. Você conseguiu. Consegui? Ah, ó. Eu não vi você aí. Ah, eu consegui. É tão fácil. Olha as suas tropas. Você tem uma montaria legal. Eu gostei dessa montaria. Volta aqui. Eles têm uma montaria mais legal, hein? Rasna chata. Temos que pegar um voo. Daqui o voo com a telechim. Rasna chata. Passadores de demônios acostumados com o sacrifício. Nós abrimos longe tudo para não ser onde somos. Ah, o cara não quis muito se sacrificar, né? O fluxo de demônios já reduziu bastante. Eu consigo sentir a energia demonarca. Você ficou mais poderosa. Obrigada! Ah, são seus olhos. Vou trocando de roupinha já, ó. Progrir as ordens dos capitães de Dainia. Mais poderosos. É, temos que vencer? Tá, a gente tem que falar com as pessoas. Tem que formar as pessoas agora. Vamos lá. Oi, moça naga. O que foi agora? O que foi, cara? Minha senhora, você levará suas nagas para o norte. Interrompa o ritual que os demônios estão executando no motor da alma. Entendo, Rasna chata. Agora, eu falo. Aham. Vai, te manda daqui. Tá, 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 tá. Eu adoro ficar falando. Eu deixo elas falando sozinha. Oi. Pois não, como posso ajudá-lo? Rasna chata. Hi, 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 hi. Mãe matrona, preciso que você leve suas chivanas através da fenda até a forja da corrupção. Faça com que sofram. Eu adoro as nossas. Vamos cuidar disso. Não esqueçam que o templo negro está sendo atacado. Vocês falam demais. Trabalhem mais e falem de menos. Vocês. Aguardem suas ordens, senhor. Rasna chata, licença. Senhor da batalha, suas forças atacarão a fortaleza da perdição ao sudoeste. Empeça que as massas de demônios deles nos ataquem. Roma, é que... Seu desejo é uma ordem. De nada. Ai, como é bom mandar. Isso, gente. Vão, façam mais as coisas e parem de falar. Ah, eles falam demais. Nossa, as forças de confronto a legião logo com a hora da vitória. É isso aí mesmo. Acho que sim. Tá, tchau. É, vamos cuidar disso. Yay. Yeah. Vamos embora daqui. Flash, você está comigo? Sim, você está comigo. Falar com o Jayce. Eu sacrifiquei tudo. Do que você abriu mão? Sim, Jayce. Vou usar a minha visão espectral para examinar a caverna. Você pode usar sua visão espectral para examinar a caverna? Tem algo errado. Aham. Tá, a gente tem uma habilidade que é isso aqui. Visão espectral. Estou vendo lá, ó. Tem uns moços lá. E o que eu faço? Ah, já está pronto? Uh. Eu sabia que tinha sentido ao podre. Não fui eu que peguei daí, não. Esconderia o exposto. Agora você descobriu. Eita, pô. Uh. Destruam. Eles não escaparão de nós. E lhe darem a atacar. Atacar, vamos. Uh. Vou de tesouro pequeno. Nada como pegar umas pedras aqui. É legal. Ah, a gente rouba os poderes. Uh. Só lembrando que eu não conheço muito bem Lory. Mas eu adoro jogar WoW. Então eu sou meio poser nesse quesito de história. E também não li sobre Demon Hunter antes. Eu deixei para ver na hora. Só subir? Aham. Só subir. Ah, isso é muito massa, cara. Você se transforma em um demônio e dá um dano em área louco. Sai. Ah, vocês estão spawnando aqui. Eu não vou ficar matando vocês, não. Você! Cheguei a tempo de te matar. É, nunca erra mesmo. Me acertou. Eu tenho destruído suas mãos. Aê. Roubei o poderzinho dele. Arremessar a Gleave. Arremessa uma Gleave de Munico no alvo. Legal. Massa. A gente pega um atalho aqui. Opa, pera. Baldo de tesouro pequeno. Uou. Oh, massa. Legal. Tira esse aqui e põe esse aqui. Aí, ó. É bom pegar esses balzinhos. Uou. No way. Ah, que legal. Ah, eu quero fazer isso mais vezes. Curti. Devo Hunter S2. Vamos lá. Sabre, viu? Flash, cadê você? Flash? Está aqui embaixo. Vamos, Flash. Com licença. Cheguei, moço. Excelente. Você absorveu o poder do Lorde, viu? E assim se tornou mais poderoso. Agora podemos concentrar todas as lanças da desonha e destruir a legião. Era isso que a gente está fazendo. Upei. Ok. Eu tenho que destruir os devastadores da legião. Tem mais coisa para fazer. Ah, eu quero isso. Isso aqui é bom. Sim, sim, podemos. Tem um monte de gente aqui, cara. Está o servidor inteiro criando o Demon Hunter, mas acho que não vai. Vamos. Vamos, Flash. Pegue sua montaria, Flash. Olha, cara, que legal aquilo que ela acabou de fazer. Licença. Parabéns pelo bom começo. Aham. No entanto, suas forças já são vaciladas. Minhas forças não vacilam, querida. Eu até ficaria ansiosa pelo nosso reencontro. Eu tenho que matar eles? Mas vocês não sobreviverão. É você que não sobreviverão. É isso aí, grito. Vamos brigar no Twitter. Interessante. Sua hesitação é perceptível até aqui em cima. É sério que vocês estão brigando por chat? Já considerou juntar-se a nós? Meu, isso aqui parece briga no Twitter, no Facebook, sabe? O que é isso? Convocando. Ah, você estava morta. Desculpa. Capitão. Opa. Nós encontramos resistência pesada perto do motor da alma. Nosso ataque está a caminho. Eu vou me juntar a vocês na hora de atacar o capataz. Senhor da batalha, relatório. Eu? Não sou eu, né? Parem de brigar por mensagem de voz. Eu tenho que ouvir isso também. Ah, eu tenho que matar os... Ah, socorro. Para. Eu tenho que destruir isso aqui. Ah, as minhas... Ah, eu chamo os demônios. Venham, destruam isso. Vai. Destrói isso aí. Caramba. Isso aí, cara. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Ui. Não sobrou nada mesmo. Bill. Bill. Uhul. Ah, que legal. Ok, hora de destruir mais um. Opa, tem um cara grande aqui. Vem, pode vir. Pode vir, vem pra cima. Você não vai me impedir não, moço. Mas já morreu. Quanto dinheiro eu tenho. Vai lá, destruam. Mas o que é isso? Balerinas aqui. Tem sumiro com o bagulho lá atrás. Ah, tem um... Rasna chata, eu encontrei. Não, eu que te encontrei. Ai, que coisa nojenta. Aham. Tá, a gente tem que ir lá roubar o... Opa. A gente tem um livro pra roubar. A mãe dos diabrentes. Roubar teu livro. Eita. Oi, moça. Me empresta o livrinho de receita aí. Vou começar assim, ó. Uhul. É, o livro é teu, mas eu também quero ele. Me empresta. Me empresta. Moça, até grande, hein. Vai o regime aí. O que tá acontecendo? É, eu roubei, hein. Meu Deus. Nossa. Negócio fundo. Recuperando aí, bebê. Ai, tanto faz. Ai, agora vem os caras aí pra... Eu não vou devolver. Eu não vou devolver. Ai, eu vou morrer. Ih. Vamos embora daqui. Não quero saber, vamos embora. Espera só. Oh! Ah, tem pulo duplo. Eu esqueci que tem pulo duplo. Eu já devia saber. Ai, eu vou morrer. Eu tava rindo dos caras que já morreram aqui. Meu Deus do céu. Vai. Senta aqui no chão e descansa. Descansa, moço. Descansa. Cadê os... Ah, tem comida sim. Tem ração. Ração ilidare. Boa, hein. Bora que tem mais o que fazer. Ai, que legal. Eu esqueci que tinha pulo duplo. Eu lembro de ter mencionado pulo duplo. Eu já esqueci. O que que é isso aqui? Destruindo. Aham. Interessante. Foi sem querer. Eu só vi. Ai, que legal. Isso dá pra destruir e destruir. Olha lá, Nagas. Já vejo você destruir essa coisa aí. Minhas casas foram encurraladas por um Lorde Abissal. Arrasda chata. Você honra o nosso pacto e venha ajudá-las. Aham. Nossa. Que coisa estranha. Oi, vocês. Sim, estamos preparados. Sim, vamos matar. Vamos matar tudo que a gente tá preparado. Consegui sim o livro da moça. Eu tenho que ler o tomo dos segredos vistos para escolher o caos ou vingança como desperdição. Ah, entendi. Tá, entendi. Tá, um é DPS e o outro é tanque. Eu vou de DPS. Eu quero ver essa metarmorfose. Que curioso. Estou de acordo. Boa escolha, Arrasda chata. Ihu. Tá, eu tenho que ensinar devastação agora. Eu aprendi. Metarmorfose. Uou. Ai, que legal. Ai, que massa. Ai, que massa. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Ai, que legal. Isso é muito legal. Eu quero sair voando. Se não me engano, eu não sei se tem mais, mas o Arlock tinha alguma coisa assim, né? Que tu se transformava num bichão pra voar. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Então eu conto com o seu like. Vou continuar jogando, obviamente, porque tá muito divertido. Bom, saíram mais vídeos. É só esperar. Se inscreva aí no canal, caso não é um inscrito. Eu conto com o seu like. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E até... Mais. Obrigado.